Nesse podcast você vai descobrir se você é um escritor jardineiro ou arquiteto. Então fica comigo até o final para saber quais são as vantagens e as melhores estratégias para cada tipo de escritor para você saber como escrever o seu livro. Eu sou o Gaco e estou mais para jardineiro. Eu sou o Zauardo e eu sou um arquiteto. E você está no Articast Escrita Criativa, seu podcast número 1 de escrita. E para você que tem um projeto, produto, canal no YouTube relacionado a RPG Worldbuilding, essas coisas que falamos aqui dentro do nosso canal, entre em contato comigo pelo direct lá do nosso Instagram que está aqui na descrição para a gente anunciar os seus produtos, os seus canais e mídias aqui no nosso canal, nos nossos Articasts ou vídeos. E você que está aí nos ouvindo e nunca ouviu falar sobre escritor jardineiro e arquiteto, vamos dar uma explicada nisso. Então Zaua, o que é ser um escritor jardineiro ou arquiteto? Jardineiro ou arquiteto foi duas coisas que o George Martin definiu para os dois tipos de escritores que o cara que descobre a história enquanto ele escreve e o cara que planeja a história. Então o jardineiro, o George Martin fala que ele planta uma semente do gênero que ele quer escrever, aí ele rega e vai deixando a plantinha crescer para ver o que vai sair dela, mesmo ele já sabendo qual que é a espécie dessa planta aí. Já o arquiteto, ele planeja o mundo, os pontos do enredo, o arco de personagem, como tudo isso se interliga e pode até fazer um resumo de cada capítulo antes de escrever ele. Daí no caso do jardineiro, só escreve mesmo e assim vai. Aí eu vou mostrar aqui vantagem, desvantagem, como você aplica essas estratégias para qual tipo de escritor você é. E é bom também usar esses dois tipos como mais ferramentas. Você, normalmente você precisa tanto de uma estrutura básica quanto conseguir escrever com criatividade, mais liberdade criativa para ficar uma história bem bacana. Mas lógico que vai ter aí o tipo de escritor que fica mais confortável para você. Daí por isso que a gente vai mostrar aqui. Então vamos falar agora do jardineiro. Isso, o George Martin mesmo, ele é jardineiro. Ele, no caso, se você não conhece, ele escreveu a Crônicas de Hale e Fogo e que virou o Game of Thrones na TV. Então, jardineiro, você chega, senta e vai escrevendo a sua história com pouco planejamento. O que é a vantagem disso? Você vai ter mais liberdade criativa e seguir os seus personagens para onde eles forem e conseguir momentos inesperados na sua história que nem você sabia que existia. É basicamente parecido com improvisar no RPG quando você é um mestre. E tudo isso pode criar uma história bem mais rica e com mais conteúdo e tudo mais. Mas ele tem umas desvantagens bem chatas que é a sua história, ela pode ficar lenta porque você não definiu uma estrutura direito e você só vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. E pode ter cena que nem é tão importante assim para a história. E isso vai precisar de muita revisão depois. Revisão, quando eu tentei fazer um porre. Tem gente que gosta de revisão. Mas mesmo assim, você vai ter que revisar todas as milhares de palavras que você escreveu. Pode acabar mudando o foco da trama ou do gerando da história, criar inconsistências. E você pode ter bloqueio criativo porque você não sabe como continuar a história. Você não definiu os pontos de enredo, então você não sabe o que vai acontecer. Você tem que ficar pensando e pensando e pensando até quebrar esse bloqueio criativo e você continuar. E o final pode acabar do nada, se você não ter cuidado, não revisar direito, simplesmente a história vai acabar. Tem escritores que eles até vão escrever num livro gigante, aí eles pensam, ah, tá muito grande isso aqui, vou cortar aqui no meio, daí esse aqui vai ser o primeiro livro e esse aqui vai ser o segundo. Então essas desvantagens aí. Agora, estratégias para se você é um escritor jardineiro. Primeiro é definir, definir no mínimo como a sua história acaba. Porque senão ela pode acabar do nada ou continua pra sempre e você não sabe como acabar. E definindo como ela acaba também ajuda você a guiar a sua história pra saber o que você deve fazer no começo e no meio da história pra conseguir acabar ela do jeito que você quer. Mesmo que depois você resolva mudar esse final na revisão. Define também a motivação e o que o seu personagem quer, ou no mínimo só o que ele quer. Também é uma boa pra você saber como ele vai agir durante a história e o porquê. Também saber a ideia principal da sua história, o aspecto dela que te deixa mais animado, que você mais gosta. De, por exemplo, é dois personagens que não se gostam virarem amigos no final, depois de eles passarem por aventuras. É um cara que é um herói mundial, de repente ele vira um vilão e faz uma ditadura aí mundial, porque ele é o escolhido. Então ele tem um monte de poder fodão. E saber o gênero que você tá escrevendo pra não acontecer de você tá escrevendo um mistério, um suspense e depois vira uma aventura do nada. No caso, você usando a estrutura mais, que eu mostro nesse vídeo aqui na card e na descrição, enquanto você escreve, você consegue identificar que tramas você tá atualmente escrevendo, que você tá criando, aí você consegue saber como que você deve terminar elas pro leitor realmente gostar da história e não ficar esquisito. Fora que daí você também consegue saber que tipos de conflitos você coloca no meio. O mais, ele é muito bom pra isso, funciona até pra se você é um jardineiro. E também vira mestre de RPG, faz uma mesa aí, mestre pessoal, porque treinando o seu improviso no RPG, você consegue treinar e improvisar enquanto você tá escrevendo. Os seus personagens estão indo pra um local aleatório do seu mundo, você só vai improvisando as coisas do seu mundo, o que os personagens vão fazer. E você já, depois na revisão, você arruma o que ficou esquisito e daí vai ficar bom assim também a sua história. E você que tá aí acompanhando a gente, tá curtindo as dicas, a gente tá sempre trazendo conteúdo foda pra melhorar o seu mundo, o seu livro e o seu RPG de mesa. Então, se inscreve aqui no canal, você só leva 5 segundinhos pra fazer isso e já ajuda demais aqui o canal, tendo a sua inscrição, dando sua inscrição pra gente, né? E você consegue acompanhar todos os conteúdos que a gente vai soltando vários durante a semana. Aí você fica por dentro e não perde nenhuma dica. Ativa o sininho pra assim que a gente postar coisa nova e o YouTube já te notificar. Aproveita também e já deixa o seu like aí pra gente saber que você curte esse tipo de conteúdo de escrita criativa e dicas aqui para escrita, pra você ser o melhor escritor, escrever livros mais fodões. E também isso já mostra pra gente que você quer ver mais desse conteúdo aqui no canal. Então deixa o seu like aí e a gente vai continuar aqui com mais dicas do arquiteto. Isso, agora o escritor arquiteto. A J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, é uma escritora super arquiteta. Eu também tô mais pra arquiteto, tanto que até o mapa mental que eu uso pra gravar os podcasts, eu escrevo frases inteiras que eu repito na hora de gravar. Tanto que eu tô fazendo isso exatamente agora. Eu acabei de ler a frase inteira aqui que eu queria falar nessa hora aqui pra você. Mas então, a vantagem do escritor arquiteto é que tem menos chances de ter bloqueio criativo, porque sabe que precisa ter no meio, no começo e no fim. Planeja o meio da história bem definido, assim, os capítulos que precisa acontecer. Então você sempre sabe qual que é o seu objetivo naquele capítulo. Você consegue identificar na outline, que outline é o roteiro que você faz pra sua história antes de escrever, é o planejamento. E aí você consegue identificar na outline um buraco de enredo, outro problema narrativo. É bem mais fácil de fazer análise, aí é só você arrumar no planejamento em vez de na revisão. Você também vai precisar de menos revisões por conta disso. É mais chance da primeira versão da sua história sair um pouquinho melhor, mais organizada pelo menos. E essas três vantagens aí que eu falei, já poupa muito tempo que você ia passar revisando dezenas de milhares de palavras. Porque eu sei que você quer escrever aí um livro grosso, igual um tijolo. E normalmente um romance, no sentido de tipo de livro, o romance tem mais de 100 mil palavras, se eu não me engano. Então, você que curte fantasia, tenho certeza que é isso aí. Aí, como você planejou certinho e você consegue analisar melhor, também é menos chance de criar inconsistências na sua história. E o final da história vai dar uma sensação de conclusão mesmo, de todos os pontos da história se conectando. Isso também depende de como você entende de estrutura narrativa. Ainda dá pra ter algum erro na parte do planejamento, se você não entende muito disso. Então, é sempre bom você aí estar estudando narrativa, escrita criativa. E, sendo arquiteto, você pode até ter um feedback da sua outline pra ver se tem algum erro antes de começar a escrever. Porque muitas vezes você não consegue enxergar o erro porque você é o próprio autor. E daí cai no negócio de maldição do conhecimento. Que você sabe sobre o que você tá fazendo, então você não consegue ver os erros. E alguém de fora vai conseguir identificar muito melhor o erro. Mas, se você for fazer isso, não dá pra alguém que não entende de escrita. Só dá pra alguém que já sabe de narrativa, porque senão o cara vai dar conselho ruim pra você, baseado no gosto pessoal dele. E não vai saber como resolver os problemas, ou até identificar em que parte da história o que tá faltando nela. Agora, a desvantagem de ser arquiteto é que você pode acabar sentindo preso muito na estrutura e não explorar o momento inesperado e criativo que você descobre durante a escrita. Pode ser que seu personagem, ele queira ir pra tal lugar, mas você não vai porque você quer seguir o objetivo daquele capítulo. É o que você definiu que vai acontecer. Isso pode ser que vai fazer você ter um momento mó legal pra sua história, mas acaba não acontecendo. O arquiteto e o jardineiro me lembram muito de quests de RPG Railroad, que é uma coisa totalmente arquitetada, dura e rígida, que segue um roteiro totalmente. E uma mais de um mundo aberto, com possibilidades, com vários improvisos, que é uma coisa mais espontânea, de jardinagem, assim, que você vai ter vários momentos inusitados e com emoções diversas. E não fica uma coisa tipo o roteiro manjado, tipo filme de terror, que todo mundo segue a mesma receita de bolo. Bem, no caso de RPG de mesa, eu tenho certeza que o melhor mestre, ele seria o que misturar um pouco dos dois, o jardineiro e o arquiteto, porque daí ele sabe os pontos principais da quest que ele quer fazer, mas entre os espaços ele vai improvisando pra ter surpresas até pra ele e momentos aí muito bons que vai ficar na memória e tudo mais que ele nem sabia que ia acontecer. Mas, no caso, continuando aqui, outra desvantagem que acontece demais é o arquiteto ficar só procrastinando e fazendo e revisando a outline, em vez de escrever a porcaria da história. Ou ele acaba planejando coisa que nem é importante pra história, tipo um monte de detalhe do mundo dele, ou aquelas listas gigantes de traço do seu personagem que nem vão aparecer na história. Na internet você encontra um monte dessas listas. O cara fala até qual que é o animal favorito do seu personagem ou a cor favorita dele. Isso você pode criar durante a história mesmo, pra ir afetando aí, se for afetar a trama, mas muitas vezes não é importante. E pode ser que você sinta que já escreveu a sua história, então você perde a vontade de escrever. Mas, assim, isso tudo aí vai se resolver se você construir o hábito de escrever, porque quando a motivação e a inspiração acabam, é o hábito que vai te salvar e fazer você terminar o seu livro que você tanto quer. Hábito é poderoso. Fora que a ação também gera motivação. Você pode começar sem vontade, mas isso estimula o seu cérebro a ficar criativo e te inspira enquanto você está escrevendo. Agora, as estratégias, se você identificou que você é mais arquiteto, primeiro, faz esse hábito de escrever que eu falei, escreve de preferência todo dia. Não precisa ser todo dia, o que importa é ser com consistência, todo fim de semana ou algo assim, mas é sempre bom a história estar na sua cabeça, se der, todo dia vai ficar ótimo. Então, mesmo se ficar uma bosta o que você está escrevendo, porque procrastinar pra escrever muitas vezes é um medo. Você tem medo de escrever, você está achando que vai ficar ruim, que ninguém vai ler, só que você precisa escrever mesmo com medo. Isso que é coragem. E a primeira versão de uma história sempre é ruim. Até pra quem é escritor aí já faz alguns anos, sempre vai ser a versão com pior habilidade desse escritor, que ele vai ter que arrumar depois. Sempre sai torto a primeira versão. O Tio Nitro, que a gente fez uma entrevista aí de 40 minutos com ele, está aqui no card na descrição, ele aí, ele mestre RPG já há 40 anos. O cara é dinossauro da EPG e escreve também há vários anos. Ele fala assim, um escritor precisa ler muito, escrever muito e revisar mais ainda. Então, é sempre a revisão que vai fazer o seu... A pedra bruta que você pegou virar um diamante. Então, outra estratégia aqui que você pode usar é fazer resumo dos seus capítulos, fazer até uma tabela com data dos eventos e momento importante na vida dos personagens, e como essas coisas vão se interligar. Como eu falei que o pessoal vir e mexe e escreve um resumo da história, cada capítulo que tem escreve um resumo pra ele escrever em cima depois, que normalmente eu faço isso também. E uma técnica aí pra você continuar motivado e escrever até o final, se você realmente quer dar um boost a mais de energia na sua escrita, é pensar no momento que você mais gosta e quer escrever da sua história. Normalmente esse é o clímax, isso funciona pra qualquer tipo de escritor que você for. Ainda mais quando você pensa nesse momento ouvindo música, isso é muito bom pra dar inspiração, você querer mesmo escrever a sua história. Que se você não escrever a sua história, pra escrever esse momento e mostrar pro pessoal, você acaba ficando triste até. Então, é muito bom isso daí. Aí, por último, de estratégia, você também pode escolher algum modelo de outline que for melhor pra você. Tem um monte de modelo aí que você pode procurar no insights e livros e outras coisas a ver com a escrita. Que algum deles é, por exemplo, a estrutura dos três atos, que inclusive é que eu tô usando pra escrever. E o jeito que eu fiz é organizar os capítulos exatamente na porcentagem de cada ato. E daí, misturei com a outline do Brandon Sanderson, que eu vou explicar mais pra frente, pra fazer o planejamento geral da história. Aí foi só colocar um ou dois bullet points, é uma funçãozinha em cada capítulo. Claro, você que tá escutando, você pode misturar as estratégias se isso deixar melhor pra você, mais confortável e você se sentir bem assim escrevendo. Outra estrutura é a Kishotenketsu, que é uma estrutura japonesa que o pessoal usa pra mangá, mas serve também pra livro. O pessoal lá do Japão usa isso pra tudo. E também é bem legalzinho aí, diferente, é isso que faz aquelas histórias episódicas e slice of life dos japoneses ficarem gostosas de você ler em vez de ficar entediante. Outro aqui é o método Snowflake, que basicamente você começa com um resuminho da sua história e vai crescendo cada vez mais até virar a sua história inteira. A Jornada do Herói também é clássica, em 12 passos aí, 12 etapas, e ela é explicada de forma bem profunda e detalhada, focada pra você escrever o seu livro mesmo, no livro A Jornada do Escritor, que eu vou deixar na descrição. E comprando por esse link, você ajuda muito o canal enquanto você pega esse livro aí, que é muito bom. A outra é o Mais, que eu já disse que tá no card e na descrição, que você, daí a diferença entre um jardineiro pra um arquiteto de usar o Mais, é só que você já planeja as tramas com antecedência aí da sua história em vez de criando elas na hora. E eu não vou entrar em detalhes de como esses métodos funcionam, porque cada um deles precisa de um podcast próprio pra eu conseguir trazer conteúdo bem aprofundado pra você realmente ensinar como escreve a seu livro e do jeito que fica melhor pra você. Então, pesquisa essas estruturas na internet, porque tem bastante site, vídeo ensinando elas. E se tiver em inglês, é só você usar o Google Tradutor, é que tem no Chrome, você dá pra traduzir o site inteiro, ou você usa a tradução automática de legendas do YouTube. Aí você vê qual você gosta mais dessas estruturas e testa elas aí na sua história. Então, repetindo as estruturas, elas são a estrutura dos três atos, Kishou Tenketsu, Método Snowflake, Jornada do Herói, e mais. Tem outras também, mas essas são as principais aí. E você que acompanha o nosso canal é fanzaço de Airtland e curte bastante o nosso trabalho, eu te convido a virar membro do clube do canal. Eu e o Zawa, a gente tá aqui trabalhando cerca de 12 horas por dia pra sempre trazer aqui um conteúdo profundo, de qualidade, com muitas informações pra você que se só encontra aqui no canal. E a gente tá sempre pensando em como deixar o seu mundo com worldbuilding, seu RPG de mesa e os seus livros cada vez mais fodões. E muito dos conteúdos, você sabe, passa de uma hora e a gente posta pelo menos três aí vídeos, podcasts por semana, toda semana, trazendo essas dicas aqui pra você. E virando membro do clube do canal, além de ajudar muito o nosso trabalho, o nosso projeto, ajudar bastante a gente manter o canal ativo, é uma ajuda muito grande que você de coração consegue dar aqui pra gente, você ganha ainda um vídeo extra exclusivo ali na semana escolhido por você. Fora que você também ganha prioridade nos vídeos de lendo nos inscritos, você vai ganhar várias outras recompensas, clique aí no botão seja membro e confere, sala secreta no Discord pra ter um bate-papo com prioridade lá com a gente, vídeos antecipados, tem muitas recompensas pra você conferir e dar essa força aí pra gente de coração virando membro do clube do canal, com apenas 3 reais você já ajuda bastante e tem outros níveis de membros cada vez com mais e mais recompensas, ajudando bastante a gente aqui, a gente entrega mais recompensas pra você, então clica aí no botão seja membro aqui embaixo e confere as recompensas, te espero lá na ala de membros e se você não estiver achando a playlist dos membros, manda uma mensagem lá no Discord pra mim ou procura a playlist de membros que a gente tem lá nas nossas playlists. E agora a gente vai falar arquiteto, jardineiro? Vamos falar agora do meio termo. Isso, misturando o jardineiro e o arquiteto, que adivinha quem é o meio termo? É o Brandon Sanderson, um deus do world building, mestre de escrita e tudo mais que eu sou baba ovo fanboy do Brandinha. Mas enfim, ele tá mais jardineiro com os personagens e ele faz uma estrutura básica da trama, mas ele muda a estrutura conforme ele descobre o personagem e o que ele quer. Ele fica indo e voltando na história dele. E ele também é arquiteto com o mundo. Basicamente, então, dá pra você ser jardineiro com algumas coisas e arquiteto com outras aí na sua história. A grande vantagem do meio termo é que ele vai misturar a estrutura da outline com a liberdade criativa do jardineiro. Então, você consegue o melhor de dois mundos. Você escreve os capítulos sem se importar em deixar eles fechados numa única função específica. Tem mais liberdade pra seguir alguma cena interessante que você descobriu enquanto tá escrevendo de fazer as coisas como o seu personagem quer e não como você quer porque lembrando que o personagem ele precisa ser um personagem acreditável realista dentro do seu gênero que você tá escrevendo porque, por exemplo, comédia o cara pode ser mais caricatoresco e já a coisa séria o personagem precisa ser bem realista e a desvantagem desse meio termo é que se você tá mais pra jardineiro ou pra arquiteto você pode ter um pouco de dificuldade pra usar estratégias do meio termo. Então, testa aí e vê qual que é a melhor pra descobrir o seu tipo de escritor. Então, as estratégias. Primeiro, vamos ver os bullet points do Sanderson. O Sanderson, ele define só a personalidade do personagem, a motivação dele e como ele vai mudar durante a história. Esse, como ele vai mudar não é o arco inteiro de personagem. Ele define um parágrafo do como ele começa e como ele termina. Ele estrutura bem o cenário, mas você não precisa disso se você não quiser. Aí, ele separa as tramas que vão acontecer na história de acordo com o gênero dessas tramas. Porque, assim, dá pra você misturar alguns gêneros de tramas dentro do gênero maior da sua história. Por exemplo, uma história de fantasia pode ter o gênero mistério, o gênero aventura e o gênero romance tudo junto. E daí, o Brandon, ele faz bullet points pra cada um dessas tramas do que ela precisa pra acontecer. Então, ele divide depois o enredo em quatro atos e separa os bullet points das tramas numa ordem de como eles precisam acontecer em cada ato. Então, primeiro ele definiu mistério, é fazer isso, isso, isso. Aventura, vai acontecer isso, isso, isso. Aí, depois, ele tira dessas tramas e coloca no enredo, misturando aventura, com mistério, com romance, cada ponto aí que precisa fazer pra desenvolver as tramas ao mesmo tempo. E ele também nem faz a separação por capítulos, ele vai só escrevendo e separando os capítulos onde ele acha que faz sentido. E também porque ele escreve há bastante tempo, mais de dez anos, e ele sabe como terminar um capítulo onde que termina o jeito melhor pra fazer isso. Ele explica certinho o método dele nas aulas que ele dá na universidade, elas estão gravadas em HD aqui no YouTube mesmo, e elas são bem divertidas porque o Brandon é carismático, faz umas piadas engraçadas e você tá aprendendo algo que você realmente gosta em vez de ser por obrigação. Então, eu recomendo aí você procurar Brandon Sanderson Lectures L-E-C-T-U-R-E-S em inglês pra você achar as aulas dele. Outra estratégia pra meio termo é escrever um resumo de todo o seu livro, só um resumo mesmo do começo ao fim, sem ser dos capítulos individuais. Aí você se guia por esse resumo na hora que você vai escrever. Qualquer estrutura aqui também pode funcionar daquelas que eu falei antes. Aí a diferença é que você só vai usar ela colocando os pontos principais da história em vez de fazer cada capítulo com um resumo e função de acordo com a estrutura. Você também pode definir o começo e o fim e no meio só fazer os pontos principais que você quer que aconteça. Tipo na dos três atos você faz só os plot points que estão na transição de um ato pro outro e no meio do segundo ato só disso daí você já sabe mais ou menos por onde se guiar e virar mestre de RPG também vai ajudar você que é meio termo porque normalmente o mestre ele planeja o que vai acontecer na história os pontos principais da quest o que o NPC precisa falar e tudo mais a informação que precisa adquirir e improvisa conforme os jogadores vão agindo se eles desviam do caminho se eles seguem o caminho sempre vai ter um pouco de improvisação envolvida então também vai ajudar bastante você virar mestre de RPG aqui no card na descrição eu vou deixar a playlist sobre mestragem de RPG pra você que nunca mestrou ou mestrou pouco quer voltar a mestrar vê lá as dicas que são muito boas tem dicas até de improviso e tudo mais pra você conseguir aí começar pra melhorar na sua escrita então comenta aí pra mim se você é um escritor jardineiro arquiteto ou meio termo comenta que eu vou ler todos os comentários Karitakuri